Muito bem pessoal, estou aqui na nova loja Arqueiro de 13 Maio. Inaugurada nesta sexta-feira, 28 de setembro, uma data marcante para a rede Arqueiro. E a gerente da loja de 13 Maio, a Fran Sérif, fala pra gente, essa nova loja à disposição da comunidade tresmaense e microregional Fran Sérif. Isso aí, a loja está inaugurada, está linda, um novo conceito, moda, lançamento, as serventes de agora você encontra aqui. Então pra esse dia especial a gente programou uma promoção de sublima especial. As primeiras cinquenta mulheres ganham um lindo maxi colar. Então vem pra cá, vem fazer suas contas, vem conhecer a loja. Se você já é nosso cliente, crediário contigo mesmo, toda loja em seis vezes, pagamento pra dezembro. E se você não é nosso cliente ainda, estraga seu CPF, seu RG, é rapidinho que você já sai comprando super lançamentos, a nova coleção da loja Arqueiro. As tendências da moda, tudo está aqui na terra. Tudo está aqui, as blusinhas de prazes que estão usando o floral, as listras, então vem pra cá, vem conferir, a coleção está imperdível. A loja está bem localizada também na cidade, né, Francesca? Isso aí, a loja continua no mesmo endereço, na Avenida Uruguai 6813. Então fica fácil, o cliente já conhece, então vem pra cá. Bom, inauguração na sexta-feira com promoções especiais, mas a loja vai estar sempre trazendo promoções, facilidades aí pra que todo mundo esteja bem vestido, né? Isso aí, a gente tem duas promoções especiais hoje para a mulher Arto. Calça jeans saware por apenas R$16,65 mensais. E as blusinhas, as t-shirts de prazes por apenas R$6,65 mensais. Então, os preços são ótimos, os preços estão ainda melhores do que já era da Arqueiro. Então, fico convite para os clientes. As mercadorias, a gente percebe que estão expostas de uma forma modernizada, né? Diferente. Isso aí, a empresa investiu em um novo layout, então o cliente que entra é visual, né? A loja está muito linda. Então, vem pra cá, vem conhecer, vem ver esse novo layout, porque só vendo pra sentir o que a gente está sentindo hoje. Dá pra mostrar um pouquinho aqui? Claro, pode sim. Mostrar, né? Convite, então, Francélio para a nova Arqueira. Isso aí, vem pra cá, vem conhecer, hoje tem garçom, tem modelo vivo. Então, mulherada, vem pra cá.